Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras presentes, queria cumprimentar a todos, os internautas. Queria também, não poderia deixar de cumprimentar o Vandi. Não é, Vandi? Eu tive a grata satisfação e quero dizer que quem observa as pessoas, eu não tinha dúvida, dia que eu te observei na gincana e que tive o prazer e a honra de ter trazido você para trabalhar no meu gabinete. Naquela época, a gente, graças a Deus, viveu momentos de muitas glórias e a dignidade não nos faltou. A gente se afasta, mas eu tenho convicção. Ninguém precisa falar para a gente, a gente sabe o que a gente faz. E eu tenho certeza que sua mãe, sua família, seus amigos sabem muito bem que foi muito importante toda a sua trajetória junto comigo, na Câmara de Vereadores. E eu tenho somente que agradecer e dizer, eu também me realizo em você. Está bom? Então, bastante felicidade. E que em 2024, realmente, você venha como titular dessa pasta. Queria, primeiramente, senhor presidente, também, parabenizar o Colégio Incentivo. Inclusive, coloquei uma moção que hoje vai ser lida. Parabenizar o Chico, a Nete e todos os atletas de Biguassu, do Moleque Bom de Bola, que também engrandece a nossa população. Parabenizar o Vitinho. Satisfação enorme. Lembro ainda como se fosse hoje, quando eu conheci o Vitinho, através da Gisele. E não posso deixar de parabenizar. Mais uma vez, já fiz homenagem. Também tive a satisfação de implantar esta modalidade no município de Biguassu, que hoje, aliás, que há anos trazem frutos. A exemplo do Vitinho, da Camila, do Eduardo, de tantos outros atletas que enobrecem o município de Biguassu, exaltam através do esporte. Que Deus ilumine também. Vitinho, você, leve o meu abraço para o Fabinho, para o Davi, para toda a equipe. Está bom? Obrigada. Parabenizar também a Alicobi por estar fomentando o futebol. Sem sombra de dúvida, a Alicobi e as Clubig também fomentando o futebol. Deixar o meu abraço a todos eles. E que a gente, cada vez mais, possa investir nessa modalidade também. Queria trazer, senhores, eu quero deixar aqui registrado onde falei na fala do requerimento. Desde o ano de 2018, eu estou pedindo um relatório de multas feitos pela FAMAB e também dos investimentos que essa fundação está fazendo com os recursos arrecadados. Ou seja, não é agora, desde 2018. Nós precisamos saber onde estão sendo investidos esses recursos. Então, ontem, os vereadores fizeram o requerimento. E eu acho bastante pertinente, porque é muito injusto. As pessoas estão pagando multas e a gente não sabe sequer aonde está esse recurso. Pior, temos ainda denúncias que o recurso está sendo desviado do fim. Então, eu sei que o prefeito Salmir vai exigir a lisura, exige-se a lisura também dessa fundação. E um retorno para a gente e, principalmente, para os munícipes. Queria falar também da coleta de lixo. É unânime a opinião da população. Está uma vergonha. Não adianta dizer que vai trocar, vai trocar a empresa. Tem que dar multa, tem que cobrar. Não adianta. Está bastante ruim os serviços. Eu acho que tem que tomar alguma providência o mais imediatamente possível. Também falo aqui do Centro de Convivência dos Idosos. Aqui temos alguns idosos presentes e alguns voluntários. Eu não vi, durante todos os seis meses que eu estive ausente, eu não vi qualquer movimentação a respeito dessa obra que, infelizmente, deu um grande prejuízo aos cofres públicos. Eu digo deu porque, até hoje, a gente paga aluguel de um local e sequer existe uma movimentação no processo para cobrar aquilo que a gente já denunciou desde o início da obra. Palavra para o vereador Zezé. Obrigado, vereadora. Vereadora, juntamente com a V. Exª e o vereador Douglas, fomos no local, fizemos uma vistoria, levamos todo o relatório ao conhecimento do Executivo, pedimos até um retorno para que não... A senhora estava afastada, mas a gente ficou até... foi citado aqui em sessões. E, infelizmente, aquele prédio está condenado, assim como outra obra que não vem ao caso agora, que não está sendo citada. E falei com pessoas que... do ramo, engenheiro, e aquela estrutura ali, acho que vai ter que ser demolida. Então, os idosos estão em igrejas, salões paroquiais, como também na Asmub, que é a Associação de Servidores, que já gerou uma polêmica tremenda nessa Casa Legislativa, com relação ao pagamento, tentamos em outras... por outras ocasiões, até com o nosso Executivo, que nos desse um apoio à Associação, mas ficou por isso e também não vem ao caso agora. Então, que esses idosos tenham aquele espaço, e um espaço maravilhoso, que se estivesse revitalizado, se estivesse sendo usufruído, seria de grande importância para todos aqueles grupos de idosos do nosso município, que estão aí à mercê de... de um lado e outro, e outros que... até para o encontro, hoje estamos fazendo lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, enquanto poderia ter sido... sendo efetuado, feitos ali nesse centro de convivência. Com a sua volta, vou começar com o vereador Douglas, vamos retomar as nossas pautas e vamos fazer as cobranças devidas. Obrigado, vereadora. Obrigada, vereador. Vamos, se Deus quiser, amanhã vamos agendar uma visita, então, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Queria dizer também que as melhorias... só mais um minutinho, senhor presidente. As melhorias na Rua 13 de Maio são pedidos constantes. Quero registrar que as pinturas que estão sendo feitas estão sendo feitas com péssima tinta, com a tinta de péssima qualidade. Não dura mais do que dois meses. Já foi feito, mas não adianta, tem que fazer com pintura boa. Não é só uma lombada, nós precisamos de várias, inclusive de lombofaixa e toda a sinalização da Rua 13 de Maio, que está num eminente perigo. Então, deixo aqui também esse pedido para que a Secretaria de Trânsito tome as providências. E também fica uma pergunta, até quando o município de Iguaçu vai ficar sem o estudo de engenharia de trânsito para que a gente mude? Até quando nós vamos ter aquela barrica escandalosa, feia, horrorosa, numa das mais bonitas avenidas do nosso município, na Avenida José Francisco da Silva? Então, fica também o meu pedido. E, por fim, acredito que ninguém, se alguém já pediu, eu não acompanhei, mas quero pedir, senhor presidente, que mande um telegrama parabenizando a esmagadora vitória do meu governador, do nosso governador Jorginho Melo, na cidade de Iguaçu. Se já pediram, mas só fazendo esse pedido. Deu tempo. Só fazendo, então, senhor presidente, gostaria de registrar esse pedido para mandar uma correspondência, parabenizando o nosso grande cavalo de corrida. Nada de manco, né? Obrigada.